Música Para você ligado na Globo, uma terça-feira com promessa de um grande jogo de futebol. E a bola vai rolar, estádio plotado. Daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. Música Cometeu a falta. Marinho se manda pelo lado direito. Lançamento foi feito. Na hora do passe foi infeliz. Cai o Jorge. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Deu o bate e tomou a falta. Os caras reclamam toda bola, né, velho? Todo lance. A falta é para nós. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Soteudo faz o corte. Oh, louco. A ideia é boa, a execução também bateu para o gol. A ideia é boa, a execução também bateu para o gol. O jogo é movimentado, mas muito pegado, principalmente no setor de meio de campo. Bola em jogo. Para você ligado na Globo, começa o segundo tempo. Vamos ver qual vai ser o ritmo da segunda etapa, né? Marinho Tentou e não conseguiu fazer o passe. Afasta, joga para longe. Afasta o perigo. Tem até espaço para... Trouxe por dentro, vai batendo o gol. Boa defesa do goleiro. Chegou, cabeceou. Gol! Gol do Santos! Funcionou bem a bola parada, batendo o escanteio aberto. A disputa pelo alto. Toque rápido. Decisão rápida da jogada. Bola para o fundo do gol. E neste momento, o árbitro apita fim de jogo.